Uma das reclamações do consumidor é que o governo mal anunciou a reoneração e, segundo informações, alguns postos já começaram a reajustar o preço dos combustíveis nas bombas. Isso procede, o sindicato se fiscaliza, como é que funciona essa questão da mudança de preço para o consumidor na bomba? Certo. Assim, a princípio, o sindicato não interfere nessa questão de preço. A gente está para defender os direitos da categoria, as pautas que são comuns a todos os revendedores, mas especificamente a questão de precificação é um tema que cada revendedor conduz. Mas, assim, o que eu posso falar sobre isso, sobre a antecipação do reajuste por parte de alguns revendedores, é que, desde o início do mês, a gente, como revendedor, tem recebido reajustes das próprias distribuidoras. Inclusive, nas últimas duas semanas... Isso não foi divulgado, não. Qual, por exemplo? Quem normalmente divulga, Túlio, o preço, quando reajusta, é a refinaria, a Petrobras. As distribuidoras compram da Petrobras, compram das refinarias privatizadas e fazem importação. Então, o preço dela é calculado de acordo com essas compras que elas fazem. Elas não fazem divulgação do reajuste que elas fazem em seus preços. Então, é um reajuste diferente do da Petrobras? Sim. O governo não sabe desse reajuste? Não. O preço que ela pratica para os postos é independente, o preço dela é livre. E os postos são reféns desses preços. Ele apenas repassa aquilo que ele recebe calculando, incluindo a sua margem. Mas por que há essa coincidência? Quando o governo anuncia que vai haver um aumento na quinta-feira, na quarta já aumenta? Pronto. É onde estava chegando. Dependente dessas refinarias privadas, vamos dizer assim. É como eu falei, desde o início do mês não houve nenhum reajuste oficial da Petrobras, mas as distribuidoras já estavam fazendo reajustes para os postos. E não tem como reclamar, denunciar essas distribuidoras? Nas últimas semanas, de uma semana para cá, os postos encontraram uma enorme dificuldade para comprar. Se vocês forem pesquisar, nessa semana, no início da semana, tiveram postos que não tinham nem combustível, que ficaram sem produto, porque não tinham condições de comprar em nenhuma distribuidora. Ou seja, a demanda está sendo maior do que a oferta? Não. Na verdade, o que a gente vê é que as distribuidoras represaram esse produto para repassar depois do reajuste. Essa é a primeira vez que eu vejo esse argumento, porque está nascendo aí algo novo, assim. Porque sempre paga os postos. O pato são os postos. Inclusive se fala em cartel, com todo mundo em drama dos postos. Eu estou aqui, exatamente. O sindicato precisa se posicionar. Que distribuidoras são essas? No nosso estado, a gente tem em torno de sete distribuidoras operando. Mas a gente não fica limitado a comprar dessas distribuidoras. Eu posso ir comprar em Pernambuco. Recife. Cabedelo não. Mas aí o frete fica maior e o frete fica mais caro. E aí é uma justificativa para um posto poder reajustar. Primeiro, esse posto, um detalhe que pouca gente sabe, se você passa em um posto de uma bandeira, bandeirado, de uma bandeira dessa distribuidora, ela tem a obrigação de me fornecer. Então, mesmo que ela me reduza a quantidade, eu quero comprar um exemplo, 10 mil litros. Ela diz, não, eu só vou lhe entregar cinco, porque eu estou com o estoque aqui controlado e eu tenho que entregar para toda a minha rede. Mas o posto de marca própria, ele não tem essa garantia do produto. Então, ele tem que sair mendigando, de fato mendigando, nas distribuidoras para que ela venda para ele. Ele diz, tá bom, eu lhe vendo, mas o seu preço é esse. E ele opta por comprar ou não. Se ele não comprar mais caro, ele vai ficar sem produto. Porque o que a gente está vendo no Brasil... Bom, então, na verdade, os donos de postos ficam à mercê, quase refém. Pois é, infelizmente, a gente fica refém. Um homo bandeirado, um posto bandeirado, eu também fico refém. Ele vai me vender o produto, mas eu não posso comprar de outra distribuidora e ela me vende do preço que ela quer. Então, quando a Petrobras ou o governo, enquanto instituição, enquanto ente oficial, anuncia um reajuste ou uma redução, isso não é para atingir a todos? Túlio, isso aí era antigamente. Ela era, digamos, monopolista do mercado todo. A Petrobras hoje não tem mais um monopólio. Ela fornece em torno de 70% no máximo do que se produz aqui, do que se vende. Então, a refinaria da Bahia hoje é privatizada. É um polo-sopridor aqui do Nordeste. É mais caro ou mais barato do que a Petrobras? Elas praticam o preço do mercado internacional. É mais caro ou mais barato? Aí vai oscilar. Tem momentos que ela está mais cara, tem momentos que está mais barato. Hoje ela está... Mas a Petrobras também não está acompanhando esse mercado internacional? Não na mesma velocidade. Essas refinaria... O que determina essa velocidade? É política, né? É Petrobras. É política econômica. Quando foi criado... Não é o mercado? Quando foi criada a PPI, essa mudança era diária na Petrobras. Diária. Todo dia a gente tinha mudança de preço. Com a oscilação se tornando maior, isso aí foi se tornando uma periodização muito mais esticada. Às vezes passa 15 dias. Aí você vê a periodicidade que a Petrobras anuncia as suas mudanças. O esquisito aí é porque a gente nunca viu nenhum anúncio de reajuste de preço de nenhuma refinaria. O Brasil todo está falando em torno da Petrobras. É o presidente, se reuniu o ministro da Fazenda, presidente da República, Congresso, todo mundo. E agora você traz aí que são as refinarias que estão furando essa situação nacional, não é isso? Não. O que eu estou lhe dizendo é que a Petrobras não é monopolista. Ela não é o fornecedor, Túlio. Mas eu sei disso, mas se ela não monopoliza, mas se ela tem essa força de estabelecer o preço da saída na refinaria, e isso serve como parâmetro para o Brasil inteiro, porque ninguém divulga em nenhum lugar do Brasil que refinaria tal aumentou ou diminuiu. Isso sim, a gente que é do mercado, a gente acompanha isso semanalmente. Internamente. É, semanalmente. Não, é divulgada. Agora não é divulgada pela imprensa. Vocês têm esse direito de ir atrás dessa informação também. Ela não é uma... É porque muitas vezes não chega para a imprensa, né? É. Geralmente chega o consumidor reclamando que o posto aumentou ou a notícia nacional que a Petrobras aumentou. Esse intermediário entre... Essas refinarias privadas, né? Essas distribuidoras. Tem a refinaria, tem a refinaria, a principal é a Petrobras, mas não é a exclusiva. E tem as importadoras também, é um ente da cadeia que... E tem a distribuidora também. E a distribuidora é que compra das refinarias e das importadoras. Um posto que tem uma bandeira...